Fui lá em Laço de Família, voltei, já deixa o like Você quer me salvar? Então já deixa, nossa, com uma pausa no meio, eu devia ter cantado alguma coisa Eu só quero estar do seu lado, então já deixa o likeão Olá, pessoas brilhosas, Andy Malemolene, sejam bem-vindos de volta Welcome back to meu, seu, nosso Tietchanio E hoje, finalmente, eu trago a resenha pra vocês, vocês fingiram Oi Carol, você não falou S.O.S. Cauterização de Oboticário Então essa linha vocês estão falando muito, um recém-lançamento de Oboticário Que, inclusive, tem uma proposta, assim, bem... Deixei, sabe aquele negócio que deixa com você capuga atrás da orelha? Recupera 15 anos de danos e um meio, 15 anos? E aí, será que é verdade? Será que não funciona? Como é que é isso, né? Então hoje, a resenha é com o M.A.T. S.O.S. Cauterização Vamos falar tudo sobre ela, deixa o likeão da brilhosidade Se você ainda não é inscrito no canal, seu bem-vindo, inscreva-se Meu nome é Carol Kiyoko, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Tô aqui na internet desde, sei lá, Deus sabe quando, não é mesmo? Em 2010, aqui, quando tudo era mato, capinando aqui junto com os dinossauros Ensinando você a tratar o seu cabelo Tem um monte de vídeo aqui no canal de M.A.T. ou Boticário Então é só pesquisar aí no Google M.A.T. Kiyoko Boticário Que você vai encontrar a lista de resenhas M.A.T. ou Boticário eu considero um dos melhores tratamentos que a gente tem aí hoje no mercado É um produto que ele não é tão baratinho com R$5,00 Mas também não é um produto que é R$500,00, né? Uma máscara de tratamento de M.A.T. fica aí em torno de... Nem sei, deixa eu ver aqui no site Fica em torno aí de uns R$60,00, né? Então é um produto que tem uma tecnologia interessante Eu gosto sempre de trazer resenha aqui pra vocês, tá? Então se você não é inscrito, se inscreva agora Já deixa o likeão e já sabe, né? Deixa sempre aquele comentário, o emoji Pro YouTube entender que você ama esse canal Pra te entregar conteúdo assim que tiver lançamento, tá? Porque se não tiver interação da sua parte Você só deixar o like e não comentar nada Pode ser que o YouTube ache que você nem goste da Carol E não vai te entregar o conteúdo, você não vai saber o que tem de lançamento E vai ficar achando que eu sumi e eu não sumi Porque eu tô aqui toda semana, não é mesmo? Eu tinha comprado o kit no site do Boticário Tava testando e aí o Boticário Me enviou, né? Essa caixa surpresa aqui Que agora vocês já viram lá no Instagram, né? Se você não me segue no Instagram, corre lá E aí eu mostrei pra vocês E ela veio aqui com um cadeado Com um código, né? Pra abrir E eu confesso pra você que eu sou meio lerda pra essas coisas, né? Porque aqui tá escrito assim A solução para abrir o cadeado É o código universal de socorro E eu... Meu Deus, eu não sei! Meu Deus, eu não sei! Desgra... Aí eu falei... Ah, é SOS Aí eu... O engraçado É que eu fiquei, tipo, uns 15 minutos Tentando decifrar pra abrir, né? E o Rodrigo veio e decifrou em 2 segundos, não é mesmo? Mas enfim... Não vamos aqui questionar a questão da inteligência da Carol A linha, gente, ela é composta por 5 itens Então lá no site de Boticário você vai achar O shampoo, o condicionador, na verdade é ao contrário, né? O shampoo, o condicionador Tem a máscara de tratamento Essa linha veio toda assim no preto com o amarelo Achei bem bonito, né? Adoro preto com amarelo, bora A linha também tem um serum de cauterização Um serum pós-química E tem ainda, gente, uma bisnaga Que é a queratina concentrada pós-química Que é essa bisnaga aqui Vem nesse cartucho aqui de uso único O que que a marca fala sobre SOS? Cauterização Pra quem não sabe, tá? Pra início de tudo A cauterização é um procedimento Que o cabeleireiro faz no seu cabelo Pra fixar a queratina dentro do cis Então é um procedimento muito utilizado Quando a gente faz uma química, né? Pós-química Por isso que o Boticário chamou de cauterização Tratamento pós-química Quando a gente faz aí, por exemplo, progressiva Alisamento Coloração Descoloração São procedimentos que danificam muito os fios, né? São procedimentos, por exemplo, a descoloração Que é um dos piores de todos, né? Vai lá dentro do córtex Que é a parte mais importante do fio E retira a melanina Então com isso você perde muito da estrutura do seu fio É um cabelo que fica emborrachado É um cabelo que fica danificado Poroso Eu falo que é o famoso elástico de calcinha, né? É aquele cabelo que você pega e fala assim Gente, ó Você puxa ele, ele vai Aí ele fica estranho E quando você entra no chuveiro pra lavar o cabelo O cabelo fica todo embaraçado É um cabelo que tá danificado É um cabelo que tá precisando dessa reposição de massa E aí entra essa cauterização, né? Que o cabeleireiro faz esse procedimento Pra fixar essa queratina dentro dos fios A queratina é muito importante pra preencher essas partes danificadas Muitas pessoas têm medo da queratina, né? Porque quando se fala em queratina O cabelo fica pesado O cabelo fica denso, né? Mas eu tenho uma boa notícia pra você Nos últimos anos a gente tem uma tecnologia incrível, né? De nanotecnologia, biomimética Como o Boticário trouxe, né? Que são partículas pequenininhas Que não se juntam à parte não danificada do seu fio Ela consegue penetrar somente na parte danificada Então ela preenche esse fio Não deixando excesso E assim o cabelo não fica pesado Então hoje a gente não precisa mais ter medo de utilizar queratina Como alguns anos atrás As queratinas hoje são muito mais tecnológicas São queratinas de origem vegetal São mais leves Então a queratina é uma estrutura importante do nosso cabelo E se você fez um processo de descoloração De coloração, de progressiva, de relaxamento Você precisa repor a massa do seu cabelo Então não precisa ter medo Então o Boticário traz aqui um negócio Que eu fiquei com a pulga aí atrás da orelha, né? Então a marca fala assim Que Match SOS Cauterização Recupera 15 anos de danos em um mês Eu achei isso muito Porque 15 anos de cabelo com danos Um cabelo, por exemplo, sem cortar Eu acho meio difícil, Boticário Até porque, gente, por exemplo Esse meu cabelo da minha ponta aqui, né? Que tem uma pontinha ainda descolorida Essa ponta aqui, ela é de 2018, 2019 O meu cabelo que tá aqui em cima Nascendo na raiz, né? Ele é um cabelo de 2021 Então 15 anos de danos É um negócio assim, cara O Boticário não sabe o que eu fiz no meu cabelo no passado Aí assim, o passado te condena O meu passado cabelístico me condena, né? Foi por causa deles que eu aprendi muita coisa Mas não sei se o Boticário tá sabendo disso Mas vamos lá A marca fala aqui que recupera dano severo Desde a primeira aplicação Que não remove a tintura nem a progressiva do seu cabelo Isso aí você pode ficar tranquilo Que penetra até a décima camada da cutícula do fio Que recupera um cabelo que sofreu corte químico Protege o cabelo para futuras químicas E a queratina biomimética, tá? Ela é um ativo vegetal Até porque essa linha é vegana E ela traz um conceito inovador De reposição de queratina no ciso Como eu disse pra vocês Por conta da nossa tecnologia Hoje em cosméticos, né? A gente não precisa se preocupar mais com o cabelo Pesar com o uso de queratina, tá? E começando aí a falar da linha, né? Sobre a fragrância Essa fragrância, ela me lembra muito As outras fragrâncias de Match e o Boticário Porém um pouco mais forte E um pouco puxado Pra essa coisa de fragrância um pouco mais masculina, né? Uma coisa amadeirada É uma fragrância muito gostosa Mas eu achei um pouco mais forte que as outras Match do Boticário Eu sempre fico me perguntando Qual será que é o perfume equivalente à Match do Boticário? Se vocês souberem, deixa aqui embaixo nos comentários, viu? Porque é uma fragrância, assim, bem gostosa mesmo Mas ela me lembra um pouco essa coisa de fragrância masculina Ela me lembra um pouco, ali, perfume que o meu irmão usa Malbec, sabe? Tem um puxa um pouquinho pra esse cheiro Tá fazendo barulhinho aqui, ó Não sou eu peidando não, tá, gente? É barulhinho do negócio aqui E aí, o shampoo, ele é um shampoo perolado Tem vários ativos em sua fórmula Então a gente não tem somente essa queratina De origem vegetal A gente tem manteigas Tem extratos de plantas Tem proteínas hidrolisadas Proteína hidrolisada do milho A gente tem silicone também em sua fórmula Que vai ajudar, né? A promover essa película em volta do fio Protegendo o cabelo Promovendo mais brilho também É um shampoo que, pra mim, teve um efeito hidratante Com um pouquinho de reconstrução Então, para um cabelo extremamente danificado Isso faz diferença, tá? Então, Carol, pra quem você indica essa linha? A indicação dela tá bem clara na embalagem Eu acho bom a gente seguir isso Ela é uma linha para quem acabou de fazer química, tá? Cabelos danificados por coloração, descoloração Progressiva, alisamento Um cabelo bem fragilizado Se o seu cabelo é virgem Não tem química nenhuma, Carol Meu cabelo é seco Olha, tem outras linhas do Boticário Mete o Boticário que vão te atender Por exemplo, a linha de nutrição Que é maravilhosa, né? Traz muito brilho Porque essa linha aqui, gente Desde o shampoo Ela vai promover uma reconstrução, sim Então, pra quem não tá acostumado, né? A sentir esse cabelo um pouco mais pesadinho Um pouco mais encorpado Pode não gostar Então, ele é um shampoo bem gostoso Eu gostei mesmo Ele faz uma espuma gostosa Não é um shampoo liberado pra low pool Mas por conta de todos esses outros ativos da fórmula É um shampoo que não desbota cabelo Ele não danifica cabelo Ele não resseca, né? A gente sente essa limpeza Equilibra ali bastante o couro cabeludo Eu gostei muito do shampoo Mas não é um shampoo que ele vai ressecar Então, você sente um pouquinho dessa reconstrução Depois disso, a gente tem duas opções de tratamento Se você fez uma química O cabelo tá bem danificado Emborrachado Poroso Você pode ir direto para a ampola, né? Eu tenho aqui dois kits Porque eu tinha comprado um no site do Boticário Que eu paguei, se não me engano Cento e sessenta e pouco Cento e cinquenta e pouco Na promoção E depois o Boticário mandou uma caixa pra mim Então, muito obrigada, Boticário Um beijo pra tu e estar E fiquem atentos Como eu tenho dois kits, né? Fiquem atentos lá A brilhosa da semana Que tá rolando toda semana lá no Instagram, viu? Quem sabe você ganha um kit desse, hein? Então, ó A queratina Eu já fiz o uso dela, né? Ela vem aqui nessa bisnaga Então, eu tenho ela aqui na versão cheia Pra mostrar pra vocês Ela tem vários ativos muito interessantes, tá? Tem todas essas proteínas hidrolisadas Extratos de plantas Que vão promover muito brilho O legal é que essa linha Ela não vai só reconstruir Mas ela vai tratar o seu cabelo Na cutícula também Hidratando Promovendo sedosidade Porque um cabelo que ele tá danificado Ele tá muito fragilizado Ele tá quebradiço Ele pode estar rígido Então, a gente precisa promover essa malemolência A gente precisa desse cabelo sedoso, né? Até pra você aí poder finalizar Secar naturalmente Também que secar naturalmente Com um cabelo bem danificado Eu não indico não, tá? Porque o cabelo Ele tende, né? Quando tá danificado A absorver muito mais água E demorar muito tempo pra secar Então, vai aí com jatinho morno e tal Então, você precisa Desses outros ativos Pra selar a cutícula E pra promover essa sedosidade, né? E aqui ele fala Que esses ativos Penetram até a décima camada Da cutícula Do fio Restaura o cabelo elástico Recupera o cabelo Que sofreu corte químico E eu gostei bastante, gente Dessa bisnague Eu acho que ela traz Um efeito reconstrutor Bem interessante, tá? Não deixa o cabelo pesado Ela tem um tempinho de ação rápida De três minutos Eu utilizei uma inteira No meu cabelo Eu não curti muito isso aqui Porque ele é um pouquinho duro Aqui atrás eu cortei Pra aproveitar mais produto, né? Porque aqui em cima Não tava saindo Que você quebra aqui E aí você vai utilizando Se o seu cabelo For um cabelo menor Mais curto, né? Você pode até guardar E utilizar mais vezes Eu gostei Eu achei um creme Bem molinho Que deixa o cabelo Bem sedoso E aí depois disso Se você sentiu o efeito De cabelo muito pesado Muito reconstruído Vai depender de cada cabelo Você pode seguir Para o condicionador Ou dali Você pode já seguir Para o finalizador Aí vai da sua querência Eu fui pro condicionador Que eu queria promover O meu... Promovar É, eu queria promover Eu queria promover Uma emoliência a mais No meu cabelo Que eu achei que o cabelo Deu uma encorpadinha, né? Então o condicionador Ele tem os mesmos ativos Da máscara, tá? E você não utiliza Junto com a máscara Isso que muitas pessoas Tavam perguntando Ah, Carol Eu tenho que misturar Um no outro? Não Ou você utiliza um Ou você utiliza outro Então da primeira vez Eu utilizei o concentrado De biotina Biotina não, Carol É... Meu Deus Que se não Lava Com queratina Utilizei o concentrado De queratina E depois o condicionador O condicionador Já tem uma textura Bem emoliente Você aplica nos fios Deixa aí um minutinho E enxágua E aí eu senti realmente Um tratamento profundo Cabelo sedoso Gostoso Muito macio Macio mesmo, tá gente? Muita maciez Muita sedosidade Mais um cabelo Que você sente ali Um corpinho, né? Um cabelo que passou ali No tratamento de reconstrução E tem também a máscara Tá? A máscara de tratamento Ela tem os ativos aí Que são um pouco menos concentrados Do que óbvio O concentrado, tá? Esse aqui é muito potente De ativos Os ativos da máscara São muito bons Promove, né? Um resultado de cabelo Também aí Na etapa de reconstrução Cabelo reconstruído Na etapa de reconstrução Cabelo reconstruído Você sente o cabelo Macio, sedoso Brilhoso Mas com esse efeito De reconstrução Então eu diria que É um produto Para um cabelo Bem fragilizado Que cabelo que tá bem rígido Essa linha aqui Ela vai te ajudar Porque ela vai reconstruir Mas não vai deixar O seu cabelo rígido Ela vai promover Essa sedosidade O tempo da máscara É um tempo de 3 minutos Tá? É até rápido Legal que essa época de inverno A gente não gosta de ficar Tá muito frio, Carol Para fazer tratamento Pois é É um tempo aí Rapidinho de 3 minutos Quando você enxaga Você sente, né? Esse cabelo reconstruído Sedoso Gostoso Fica com um toque bem gostoso Eu gosto das tecnologias De boticário Por conta disso, né? E aí depois da máscara Você pode também utilizar O condicionador Se você quiser Lembrando que o condicionador Ele tem os mesmos ativos Porém menor concentração Para promover Essa sedosidade E aí no toque final Vem aí o serum Que foi o que eu mais gostei Porque eu achei Que o serum Ele era um óleo E não, gente Ele é um serum Ele é um cremezinho Muito gostoso Então o serum Ele vai promover Proteção térmica Para o seu cabelo Ele é liberado low pool Aliás, todos os itens Dessa linha São liberados low pool Exceto o shampoo E o serum Ele pode ser aplicado Com o cabelo úmido Ou com o cabelo seco E a própria marca Fala aqui, né? Ele forma uma película Em volta do fio Esse efeito Capa de chuva Que eles falam Guarda chuva Que vai proteger O seu cabelo Da umidade Então não vai levantar Freeze no seu cabelo Vai reduzir bastante O freeze Protege quando está Quebra durante a escovação Então isso é muito legal Porque o fio Precisa dessa proteção Principalmente aí Fontes de calor Controla o freeze E a umidade Por 24 horas Proteção UV Proteção térmica também Pios alinhados E brilhosos Ele não vai alisar o cabelo Ele vai promover também Uma reconstrução Até porque Todos os itens Dessa linha Têm os mesmos ativos Então você encontra As proteínas hidrolisadas Extratos de plantas Queratina Biomimética Então quanto mais Você utiliza os itens Mais você tem ali Um efeito reconstrutor No seu cabelo E com esse serum O serum é muito bom Eu gostei muito do serum Deixa o cabelo bem leve Não pesa Você pode aplicar Do comprimento As pontas Ele na verdade Ele parece tipo Um gelzinho Quando você espalha Ele some Eu gostei muito Porque ele tem Uma fragrância Muito gostosa E ele selou Muito o meu cabelo Meu cabelo Quando eu estava Secando com o secador Estava muito macio Senti muito brilho Parece um cabelo Que acabou de fazer Uma reconstrução Porque geralmente É um cabelo pesado Que não tem aí Emoliência Mas olha só Que maravilhosidade Eu estou simplesmente Passada É muito brilho Muita sedosidade É muito selamento De cutículas E para quem vai perguntar E aí Carol 15 anos de danos Em um mês Primeira aplicação Como é que você sente Tudo isso Gente eu achei Uma linha assim Maravilhosa É uma linha Sensacional Gostei muito Mesmo Mas eu acho Que esse negócio De 15 anos De danos É bem pesado 15 anos de danos Eu quero saber Quem que tem um cabelo 15 anos que você não corta 15 anos que você está danificando Esse cabelo Só se fosse de você estar vivendo Você está danificando Esse cabelo Você está lavando Esse cabelo Você está danificando Esse cabelo Você está vivendo Você está vivendo Uma cidade que tem poluição Você está vivendo Perto da praia Tem piscina na sua casa Então é dando para o seu cabelo Se você está vivendo Se não está vivendo na bolha É dando para o seu cabelo Agora 15 anos de dano Eu acho muita coisa Eu acho que meio que pegou Pesado aí A gente sabe que o cabelo É um tecido morto Eu acho que 15 anos de dano Não ia sobrar cabelo E se em 15 anos Você não cortou o seu cabelo Olha eu tenho que dar parabéns Para você Porque é bem difícil Eu todo mês Eu quero parar meu cabelo Porque eu não aguento Ponta ressecada Danificada Mas no geral Eu achei uma linha muito boa Ela tem um preço Muito interessante Então o kit Lá no site do Boticário Você encontra por R$170 R$190 Que é um kit Que vale muito a pena Você precisa de todos Os itens dessa linha Aí você é que vai decidir Se você compra Somente a queratina Se você vai comprar máscara Se você vai comprar o shampoo Que é interessante também Para um tratamento De um cabelo danificado Então ela é uma linha Que eu gostei muito Uma fragrância sensacional Uma tecnologia incrível mesmo Mas 15 anos de dano Eu acho que Eu sei bem Bem esquisito isso aí Mas Ajuda realmente No tratamento do cabelo danificado Isso aí É comprovado mesmo O queratina vai te ajudar E quanto mais você utilizar Essa linha Melhor vai ser o resultado Tá certo? Então se você gostou desse vídeo Dá esse like Conta brilhosidade Se você estava querendo muito Essa resenha Comenta aqui O que você achou Dessa linha Se você quer que eu traga Mais linhas do Boticário Eu acho que eu já trouxe Bastante linha Mas tem alguma que faltou Deixa aqui embaixo Nos comentários Muito obrigada Boticário Por ter me presenteado Com essa caixa lindíssima Por ter lembrado de mim Nesse lançamento Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau